Oi, eu sou o Goku Oi, Japiranha Tô tipo Jack Shanna, ladrão Tô tipo Ninja Jiraya Shun Lee Shun Lee Shun Lee Você não vai liberar a Shuninha, Shun Lee Shun Lee, libera a Shanna, Shun Lee Gaspion Tô tipo Ultramendiga Pra todas as chapiranha de plantão MC Lador e Ed Compleio Vende pra lá na vila Pra deixar ela Japonesinha Tá chinesinha De tão chapada Vou manda ela Sarra na espada Arigatoma Sayonavara Arigatoma Sayonavara Arigatoma Sushu Sushu Sashimi Devagabunda Takme 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 Meu nome é cacarota e as jabas que se segurem Vou dar kamehameha no meio do seu rabudem Rabudem, rabudem, rabudem Vou dar kamehameha no meio do seu rabudem No meio do seu rabudem, rabudem Rabudem, não dá rabudem Arigatoma, saio na vara Sushi, sashimi, devagabunda, takimi Meu nome é cacarota e as jabas que se segurem Vou dar kamehameha no meio do seu rabudem Rabudem, rabudem, rabudem Rabudem, tá kamehameha no meio do seu rabudem No meio do seu rabudem Rabudem, rabudem, então dá rabudem Dá rabudem É bisselador e é É bisselador e é Oi, eu sou o Goku É bisselador e é bisselador e é bisselador Melli, abriu Canviem, eu sou o grateful